26 de janeiro de 2023 urbanização da Vila Esperança em Cubatão urbanização da Vila Esperança em Cubatão 26 de fevereiro de 2023 já estão construindo os primeiros prédios joga os bichos com uma seca e vira literalmente um carro olha como um burinão vem logo estamos aqui para ver uma cobra que está aqui na cabeça dela há muito tempo vamos ver eu vou fazer uma cocação a manhã a manhã a manhã a manhã a manhã a manhã E tem qualquer coisa, eu posso comer e a gente... Que é o Caique Trás de o Caique Vai passar a perimetral que vai até o final da Vila Esperança Seis quilômetros Deve estar programado Eita O cabeçom aqui Eita Aí Tá suado Vai passar, Cristiano? Hum? Nós temos que ir pela lateral É Olha Bastante aterra, viu? 26 de fevereiro de 2023 Urbanização Da Vila Esperança Cobatão Portal do Caique aqui E pra ali E pra ali Vinte e seis de fevereiro de 2023 Onde é que a gente fez? Lúcia Podemos ir aqui no pia? Podemos? Eu não preciso de pegar Aqui é sentido obrigatório. Starley. Starley. Vinte e seis de fevereiro de 2023. Né Starley? Cortar como lembrança dele. Ei. Vamos passear? Vamos passear, vamos? Tchau. Meu Deus.